Mais um vídeo aqui no seu canal Clube Rádio News para você e galera é o seguinte Novidades no Banco Inter, no Banco Inter, ok? Essa novidade talvez será legal, na minha opinião ela é ok para mim, talvez será legal para você Então essa novidade no Banco Inter que não é novidade em alguns poucos outros bancos, não é Mas no Inter é, o Inter também quer oferecer essa modalidade para os seus clientes que tem cartão de crédito aprovado E também agora no início do ano de 2024, segundo o presidente do Banco Central A maioria ou todos os bancos vai oferecer esta modalidade Então o Inter não quer ficar atrás, já iniciou o 1º de janeiro dele já oferecendo essa novidade Essa possibilidade de seus clientes ter mais um produto no Banco Inter Tem que ter um cartão de crédito aprovado de qualquer limite, ok? Não importa qual é o seu limite, tem que ter o cartão de crédito aprovado Vamos falar qual é essa novidade que eu creio para mim Essa novidade é legal e pode ser para você também Principalmente no que se trata de dinheiro, precisando de grana rápido Vamos falar sobre esse assunto, só vou pedir para você que não é inscrito no canal Se possível se inscreva aí no canal, né? E aí se gostar do conteúdo, deixa o seu like Bom galera, é o seguinte, como eu disse, em alguns outros bancos não é novidade No Inter é, mas é um produto a mais que o Inter está oferecendo aos seus 30 milhões de clientes Ele começou oferecendo o limite mais lá no Inter Shop, todo mundo já sabe que quem tem um limite um pouquinho baixo Para comprar um produto é só colocar limite mais, que aí o cartão tem um limite maior para poder comprar aquele produto Depois o Inter começou a oferecer para alguns clientes um tipo de um carnezinho, ok? Que o cliente compraria aquele produto e aí ao invés de ter um cartão de crédito aprovado Compraria naquele empréstimo pessoal que o Inter iria oferecer para comprar aquele produto Agora ele está implementando aos poucos para os seus clientes a modalidade que para ele é novidade Nos outros, como eu disse, não é, que é o envio do Pix via limite do cartão de crédito E isso poderá ser legal porque a taxa que o Inter está no mercado A taxa que ele colocou para fazer esse serviço para os clientes É uma taxa que está sendo cobrada no mercado Então nesse caso poderá ser legal para você, tá? Então como é que é que vai ser esse Pix via limite do cartão de crédito do Banco Inter? Lembrando que pode ser qualquer limite que você tenha lá no cartão de crédito, ok? E aí o Inter está limitando, ele coloca ali embaixo o valor que você pode transferir Nesse caso é 20% do limite que você tem Digamos que você tenha 10 mil reais de limite O limite de transferência é 2 mil reais Então como é que você vai conseguir fazer essa transferência via Pix? É parecido com os outros, tá? Bom, primeiramente você clica lá em fazer o Pix, né? Pagar com o Pix E aí você digita a chave para onde você vai enviar o Pix E aí uma vez você colocar ali a chave do Pix Para aquela pessoa mesmo ou aquela instituição que você vai mandar Aí você vai colocar o valor, ok? E aí você vai colocar a forma de pagamento Vai escolher ali a forma de pagamento, ok? Uma vez você escolher a forma de pagamento Você vai clicar ali, tem uma setinha Embaixo ele pode estar no débito, que é o saldo Pode estar no crédito Vai depender muito da sua última transação que você fizer Então você clica ali que vai ter uma setinha Aí vai aparecer as opções, ok? E aí lembrando também que o Inter Tudo aquilo que eu falei, o Inter também oferece o cheque especial, ok? Ele também está oferecendo um cheque especial para alguns clientes Não são todos não Mas tem clientes que já tem direito a um cheque especial do Inter Então você tem que ter cuidado para você olhar Para onde você vai fazer com a sua forma de transferência Pix Porque se você colocar lá no débito O que vai acontecer? Poderá mandar o seu cheque especial E aí o cheque especial, a taxa de juros é um pouquinho, quase 8% Se eu não me engano é 7,97% Já no crédito é bem mais baixo No crédito é 4,99% ao mês, ok? O cheque especial também é ao mês Então eu vou explicar para vocês o que é esse ao mês Ou seja, quanto mais próximo Tá? De você, da sua fatura vencer Você vai pagar menos É 4,99% e continua sendo 4,99% Mas menos no valor final do pagamento, ok? Então digamos assim Se você tem 30 dias E você vai transferir R$ 1.000 Então você vai sair Você vai pagar a mais R$ 49,90 Mas se você tiver 20 dias Então você vai pagar em cima desses 20 dias Isso no limite via tanto cheque especial Quanto do cartão de crédito, tá? Mas como eu disse O cartão de crédito é bem mais barato Porque R$ 4,99 é a taxa que muitos estão fazendo por aí E coincide em IOF Esse IOF é a taxa do governo É um imposto para o governo, tá? É um imposto sobre o que você faz ali financeiro, né? Sobre transação financeira Então aquilo ali é do governo, não é do banco Então vai coincidir Mas o IOF, se eu não me engano, é 0,038% somente Do total que você vai fazer Então galera, eu creio que é legal Para quem está precisando de uma grana rápida Fazer um pagamento rápido Para uma outra pessoa Enviar um pix rapidamente E aí o que você vai lançar a mão Porque você não está sem grana Seu saldo está zero Então eu acho que é válido Desde que você sabe Que você vai poder pagar Aquele valor na sua fatura Lembrando que realmente tem Uma taxa de R$ 4,99 ao mês Quanto mais longo está Para você pagar a sua fatura Ou seja, o fechamento da sua fatura É maior é o valor que você vai pagar Então quanto menor é o tempo da fechadura De fechar a sua fatura É menor Você vai pagar o juro Ok? Então é aquilo que eu disse para você R$ 1.000 Face noção de R$ 1.000 Vai pagar R$ 49,90 Isso se for 30 dias Se for mais de 30 dias Ou seja, o Inter dá 35 dias ali Do fechamento da fatura Então vai ser um pouquinho a mais Se você é menos de 30 dias Vai ser um pouquinho a menos E assim por diante O próprio aplicativo vai te avisar Qual é o valor Tá bom, galera? O aplicativo te avisa certinho Ok Certíssimo Mais do que certinho O valor que você será vindo Na sua fatura Que você fazer aquele valor Tá bom? Então está aí, galera Eu acho que veio para bom O Inter Ele não quer ficar muito atrás Então também está aderindo A todas as novidades Para trazer benefícios Para os seus clientes Espero ter ajudado vocês E se você não é cliente do Inter Basta você abrir uma conta No Banco Inter Inclusive eu tenho um link Na descrição para você Se você quiser abrir uma conta No Banco Inter Também fica no comentário fixado E boa sorte Se você já é cliente do Inter E ainda não tem Essa novidade Não foi liberado para você Aguarde que ele está liberando Aos poucos Para os seus 30 milhões De clientes ativos Valeu, galera!